Bom, o açaí é atacadista desde 1974, olha, faz tempo, faz tempo que eles estão vendendo tudo o que você precisa. Se você tem, olha, uma pastelaria, um açougue, um bar, um restaurante, uma pizzaria. A dona de casa que faz salgadinhos pra fora. Olha, você que é o nosso amigo, famoso cachorreiro. Tá? Tem tudo pra você aqui no açaí. Quer ver alguma fecha? Deixa eu mostrar uma fecha. Vem cá. Bacon, sadia. 2,65 quilos. 2,65 quilos. Falou quase de graça mesmo. O famoso quase de graça aqui do açaí. Agora sai com a sua plente e vem pra cá. Queijo pili. Queijo pili. Muito bem. Queijo importado, tipo parmesão. Vai lá. Apenas 6,90 quilos. 6,90 quilos? 6,90 quilos. Muito bem, segura isso aqui pra mim, obrigado. Aqui, vamos trazer, traz aqui na mão, traz aqui na mão. Isso. Essa nova. O famoso atum para a sua pizza. Isso, é o crente de sardinha, tipo atum, da Marisol. 7,62 quilos, um amarrado de 6, com 425 gramas cada lata. Olha lá, latinha prontinha. 1,27 quilos cada lata. Muito barato. 1,27 quilos. Vem pra cá, é açaí. Vamos correr pra cá. Aqui, a calabresa para a sua pizza. Fregueza. Verdadeira calabresa pra pizza. Sadia. 3,19 quilos. 3,19 quilos. Agora, vem pra cá que tem mais. Muito bem, tudo bem com você? Tudo jóia? Aqui, o corintiano. Mais um corintiano aqui no açaí, tá vendo? Como tem corintiano? Essa é uma promoção realmente... Pra detonar. Pra detonar. Detonar. Atenção, cachorrentes. Salsicha nobre, salsicha nobre, 1,35 quilos. 1,35 quilos. Quase de graça mesmo. Muito bem. Tem mais. Vira pra cá agora. A loja realmente é muito grande, a gente tem que correr por aqui, passar por tudo isso que é muito gostoso. O bom é que tudo isso é gostoso. Ó. Peito de frango chapecó. Eu seguro um, você segura outro. Peito de frango congelado. Os peitinhos. Vai. 2,10 quilos. 2,10 quilos. Apenas 2,10 quilos. Boa, Giovanni. Quase que você me segurou, quase saiu rindo, né? Vem cá. É pra rir mesmo, que é barato? Você acaba rindo. Vai rindo. Vai rindo, vai pagando barato. Deixa eu perguntar pra ela. Peraí, 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 peraí um pouquinho. Só falar com essas duas amigas. Vocês estão comprando o quê? Eles estão comprando um monte de coisa. Olha aí, mostra a lista lá pra lente. Olha lá, ó. Ó. Traga a sua lista pra cá também, né? Tá bom? Fala oi, pessoal. Fala oi. Bom dia. Pronto. Muito bem. Trigo Especial, Gucci. Apenas 3 reais o pacote com 5 quilos. Pacote de 5 quilos. Isso é muito bem. 3 reais? 3 reais. Muito bem. Apenas 5 reais. Fazer o seguinte. Vamos. Endereço. Romanilha 42, no coração da Vila Carrão. Muito bem. Você vem pela Conselho Carrão, na altura do 3,600, entre a esquerda, cai na Romanilha. Ou pelo viaduto Arikanduva, quarto farol à direita. Segunda a sexta. De segunda a sábado. Desculpa, eu sabia. Das 8 às 18. Lembre-se do feriado agora. Aproveite e antecipe suas compras. Muito bem. E não esqueçam, 294-6000. Repete. 294-6000. Açaí. É isso aí.